Eu já sei o que é que você tem Você anda muito triste com saudade do seu bem Eu já sei o que é que você tem Você anda muito triste com saudade do seu bem Se você ama com tanta sinceridade E vive chorando por perder essa amizade Faça como eu, veja se tenho razão Não procure outro amor pra não sofrer desilusão Antigamente eu também vivia assim Hoje nem me importo, ninguém tem pena de mim Um amor que eu tinha foi-se embora e me deixou Só me resta disso tudo a saudade que ficou Eu já sei o que é que você tem Você anda muito triste com saudade do seu bem Eu já sei o que é que você tem Você anda muito triste com saudade do seu bem Você anda muito triste com saudade do seu bem Você também ficou scared do seu bem Eu já sei o bem Você anda muitoقد ou você tem